Bateu aqui, bateu essa porta O que foi? Fala, eu bati minha perna aqui Meu Deus Eu tava de caraca, eu coi muito A porta tava ali Gente, eu tô com medo de ficar aqui Mas bateu agora Maria, vamos Ajuda ela, ajuda ela Segura, ajuda ela Você bateu o que? Você bateu a perna? Vem pra cá, vem pra cá Ah, eu tô com medo de entrar aqui Tá só aqui na câmera de novo, hein Baixa na câmera Tem certeza? Maria, deixa eu... estica a perna O que aconteceu? Ai, só tá doendo Eu bati aqui com tudo na parede Muita gente pergunta como compra Bang E eu vou explicar agora da maneira mais fácil possível, bro Pra você comprar o Bang é só ir no primeiro link da descrição Que aí vai entrar no site da Bang, onde vai ter vários e vários sabores Inclusive esse que eu tô tomando aqui, que é muito gostoso É o meu favorito, vai, confesso Eu gosto de todos, mas eu tenho o meu favoritinho aqui, né? E também segue a Bang e o CEO da Bang lá no Instagram Que eles postam várias coisas, várias novidades legais E vários vídeos legais também Então é muito legal seguir eles lá Então é basicamente isso Entrou no primeiro link da descrição Usou meu código de desconto Que é esse que tá aparecendo aqui em cima Pra você ter um descontinho Todo mundo gosta de um descontinho E é nóis, tamo junto Valeu Bang por ser a nossa patrocinadora E... Esse aqui é muito bom Gente, tô com medo de ficar aqui Mas bateu agora Maria, pega Ajuda ela, ajuda ela Segura, ajuda ela Você bateu o que? Você bateu a perna? Vem pra cá, vem pra cá Ah, eu tô com medo de entrar aqui Tem alguém no corpo Baixa na câmera Tem certeza? Maria, estica a perna O que aconteceu? Só tá doendo Eu bati aqui com tudo na parede Dá uma sentada Senta um pouco lá, Maria Senta um pouco lá Senta um pouco lá Meu, a gente nunca subiu Eu ouvi barulho aqui em cima E como assim não tem ninguém aqui? Exatamente Tem gente Tem gente em todo canto, tá ligado? Na esquerda, na direita Em cima, embaixo E a gente tá aqui Não tem nada Estica a perna, Maria Não fica com a perna muito fechada Bateu aqui? Nossa, tá vermelhinho mesmo Eu tô meio muito susto Daí quando eu fui olhar pra trás Eu aperfecei e caí Segura um pouco Vocês ouviram? Mais barulho Gente, vamos fazer uma limpa aqui em cima Tem alguém subindo Cuidado, Maria Sai daí de perto do banheiro Tem medo de ter alguma coisa aí Trancar Mas trancar Do jeito que tá tendo Não adianta trancar nada Exato, mas tem alguém subindo Mano, eu não quero ficar aqui em cima não Eu tô com muito mais medo aqui de cima Tipo, cortina Eu tenho medo Aqui no banheiro eu tenho medo Eu tô com muito mais medo de ficar aqui Quer descer? Maria, vamos descer, vamos descer Eu tô com medo de ficar aqui Eu acho que eu prefiro ficar lá em baixo Gente, você sabe se a porta do meu quarto tava aberta? Não lembro Não lembro Eu tenho que ver aí na hora Eu acho que foi eu que abri Não lembro se eu fechei Calma, vem de boa Essa porta tá aberta Qual porta tá aberta? A porta tava fechada Eu sei que tava Ela tava fechada, eu ouvi fechada Ó Ai, caraca Mano, eu não consegui gravar nada na câmera Aqui não É, também não Mano, é de aberto Tá aberto Eu quero tentar flagrar alguma coisa Gente, eu não consigo ver ela Tem certeza que vocês viram pela câmera? Tem certeza? Absoluta Eu não vi ainda, você viu? Absoluta Aaaaaaaaaaah Corre Corre, corre, corre Eu não vi agora, vocês viram? Eu vi Eu não sei se eu consegui pegar na câmera Eu não sei se eu consegui pegar na câmera Porque na hora eu ouvi um barulho Eu tremei a mão com tudo Eu vi Ela veio assim ó, pra cá no vidro Ou Será que eu consegui flagrar, gente? Eu não sei Eu tô gravando aqui, mas eu não sei se eu consegui Tem que demonstrar Maria, tá bem? Tá com a perna de boa? Foi só pancada? Tem que tomar cuidado, gente Na última vez o Tui machucou o braço O braço É E outra Como ela apareceu aqui sendo que a gente não viu ela passando, tá ligado? Mano, olha Olha lá no fundo se não dá muito medo daquela barraca também, ó Muito medo Tá vendo? Eu tenho medo de lá pra trás, pra tipo se salvar e ser pior lá atrás A gente não sabe se é mais de uma Mano, olha aquela porta, tava fechada Tá aberto Mano Calma Eu vi um vulto passando ali Eu vi Eu vi um vulto passando ali Olha a sombra Eu não vi Eu não vi não, eu tô vendo Eu vi um vulto passando ali agora Eu tô vendo, eu tô vendo Eu não vi Eu não vi nada, eu não vi nada Você não viu? Eu vi a luz apagando agora Não, não, não Passou pra lá Você viu o que, Maria? Passou pra lá Ela saiu ali naquela porta, ficou abaixada assim e correu pra lá e apagou a luz Você viu? Meu Deus, eu tô vendo ela Pelo espelho Pelo espelho Cadê? Mas que espelho, gente? Ela tá lá na cozinha, você não viu, cara? Nossa, saiu já Nossa, tava na cozinha, mano Que medo, ela tá em todo lugar Que medo Mano, vocês querem ir lá na cama elástica comigo? Pode ser, eu vou Maria, cuidado da cozinha na frente Vai na frente Vai na frente Vem cá, obrigada Ela pode aparecer aqui Eu vi um barulho de porta Eu vi um... Gente, dá muito medo Meu Deus, eu tô com muito medo Que coisa corre Vocês tão ouvindo? Ou só eu? Ai O negócio tá na minha frente Voou um tapete em mim Volta Voou um tapete em mim Meu Deus do céu Vocês viram? Que susto Meu Deus, tá aqui, tá na cozinha Eu vi Ali, 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 ali Passou correndo Você não conseguiu gravar? Não sei Passou correndo agora Ali, você filmou isso? Filmei Isso eu filmei Meu Deus do céu Passou do nada O tapete, achei que ela tinha jogado a roupa dela Meu Deus do céu, eu tenho fartos Eu filmei Você conseguiu filmar? Filmei Esse aí tem outra vez que eu filmei agora Agora eu tô em desespero Gente, eu caí lá pro fundo Gente, eu caí lá pro fundo Vem pra cá, vem pra cá, gente Vem pra cá, todo mundo Eu tô com medo agora Gente, eu tô morrendo de medo agora Eu acho que deu pra flagrar, tipo, duas vezes Eu me engasguei Cuidado, Maria, não vai assim sozinha Cuidado Cuidado Mano, e se a gente fosse pra cima dela, tá ligado? Tipo, pra tentar ver quem que é ela O que que é Não tem regra Mano, a gente não sabe o que que é Eu tenho medo de ir pra cima dela e ser um fantasma de verdade Sumindo Não, não Mano, Maria A gente nunca viu duas juntas Como que tem uma em cada canto? Eu tô vendo no passo Não, o pior foi a gente poder se bater uma porta e eu cheguei na cozinha e bateu a outra A hora que a gente tava aqui, ó Eu ouvi barulho de trás, da frente, de cima, de todos os lados Exato, parecia que ela tava em todos os lados E tinha uma câmera e não tem nada, as vezes Mano, eu tô com muito medo Eu tô pensando E se a gente fosse pra cima, sei lá Tentar ver alguma coisa Eu também tô ouvindo alguma coisa aqui atrás de mim Eu não ouvi nada Eu também tô ouvindo Eu também tô ouvindo Mano, eu tenho medo de ficar no meio da casa assim, sabe? Desse jeito que a gente tá Cuidado Parece que a gente tá vulnerável o tempo Cuidado, Maria, não sai sozinha, meu Parece que a gente tá vulnerável o tempo inteiro Calma Calma Calma, fica de boa Gente, olha isso Tipo assim, um maior silêncio Sumiu Agora sumiu, né? Mano, o tapete Como que? Tava ali Era o tapete da sala ali Mas parece que agora ela deu uma acalmada Mas acalmada o que, meu? Eu não sei o que que é isso Subiu agora, parece Calma Fica de boa, fica de boa Nossa, que medo Ai, eu não vou pra ir Eu só quero olhar rápido Calma, eu só quero olhar rápido Gente, eu tenho medo de ficar no meio da casa Tipo, você aparece atrás de vocês agora? Você aparece do lado? Parece que a gente tá muito vulnerável o tempo inteiro Desce, tá muito Você tá sozinho aí, cara Relaxa Eu acho que eu ouvi lá em cima alguma coisa Você jura? Calma, vocês acham que você ouviu na cozinha? Sim, sacou Eu acho que eu ouvi lá em cima Isso que me dá medo Vocês tão ouvindo um barulho estranho? Gente, tá muito silêncio Gente, eu ouvi barulho de cima Vocês ouviram dali, tem certeza? Certeza, na cozinha Certeza absoluta Gente, eu tô com muito medo A gente fica muito vulnerável assim no meio da casa, sabe? Muito Parece que pode aparecer alguma coisa do nada De um banheiro Foi da onde? Foi na cozinha, sai daí Sai daí, sai daí Gente, eu vou pra cima Você vai pra cima? Você ouviu na cozinha? Tem certeza? Tá na cozinha, tá na cozinha Pera aí Vem pra cá, vem pra cá Vocês tão ouvindo barulho? Tô Tá na cozinha Aqui, aqui Entra no banheiro Entra no banheiro Entra no banheiro Entra no banheiro agora A porta tá até abrindo Gente, olha isso Eu tô com medo Olha a maçaneta, tá pra baixo Vem pra cá, vem pra cá Não, não, sai daí E se a gente fosse pra cima? Não, não No banheiro? Tá lá trancada, né? Mano, pra pelo menos ver E acabar com isso logo, mano Cuidado, Maria Cuidado, Maria Eu vou lá Fica com medo Fica atrás de mim Não, não, não Calma Gente, a porta tá fechada agora Eu tô com medo de gente Eu acho que eu não vou não Mano, pra... Posso gravar? A porta fechou A porta acabou de fechar Vocês tão entendendo? Eu vou pra cima dela aqui A porta fechou Eu não sei... Ele chegou até Ele chegou a que seu